A Coordenadoria de Planejamento Físico é o setor responsável pelo planejamento e execução do que se refere ao espaço físico da UEMA. E recentemente lançou um site que apresenta as ações que contemplam todos os campos da universidade. As atribuições da CPF mudaram. Ela antigamente cuidava de projetos e também de planejamento orçamentário. E agora a parte de projetos passou para a Prefeitura de Campos e a CPF passou a cuidar mais especificamente de documentação e do planejamento orçamentário ligado à infraestrutura. O site tem uma finalidade de se explicar não só a nova funcionabilidade que tem a CPF, como dar parâmetros para que as pessoas possam também se posicionarem em relação ao seu próprio centro. Para acessar o site, digite o endereço www.cpf.ema.br. Você também vai encontrá-lo através do site institucional. Clique em Institucional, Pró-Reitorias, Proplan, depois siga no menu Coordenadorias e clique em Coordenadoria de Planejamento Físico. Logo na página inicial, você vai encontrar informações sobre o histórico da CPF, organograma da Proplan, projetos e obras do setor, sua função e objetivos afixados na última aba. No topo do site, você pode visualizar o menu institucional que apresenta as portarias e os fluxogramas que determinam como a coordenadoria está agindo, conhecer a equipe da CPF, ver os mapas dos centros distribuídos por mesorregiões, cada uma representada por uma cor. Ao clicar em um município, você terá informações sobre sua localidade, ver fotos do campus, saber sobre seus gestores, terreno, prédios e cursos ofertados. Já a aba do Sistema Digital de Consulta, SDC, é feita pelo cadastro no SIGUEMA e é destinada à administração superior da UEMA, diretores de curso, diretores de centro e chefes de departamento. Para que ele serve? Olha aqui, exemplo, eu posso ter todos juntos ao mesmo tempo, aqui, ou posso separar por mesorregião, para entrar em contato com a coordenadoria, você precisará preencher nome, e-mail, assunto e colocar a mensagem que deseja tirar dúvidas, ou deixar uma sugestão.